Olá, as mamas carregam uma representação simbólica muito forte, estão diretamente associadas a conceitos como feminilidade, maternidade e sexualidade feminina. A ideia de perdê-las pode ser muito difícil, especialmente em um momento como a luta contra o câncer. A reconstrução da mama costuma ser recomendada juntamente ou após a retirada dos seios. Para tratar sobre o tema, o saúde em pauta convidou o cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Eduardo Fraga. Obrigado, doutor, por aceitar nosso convite, por falar desse tema que é sempre muito importante. Eu que agradeço, principalmente agora, no mês que todos os anos se repetem, que é o tubo rosa, e justamente para lembrar dessa importância dos exames de mama e da questão de autocuidado mesmo feminino e conseguir divulgar isso para todas as pessoas em todos os cantos do país. Então, doutor, para começar, vamos falar sobre a reconstrução. Como reconstruir uma mama e como que esse procedimento é feito? Primeiro, a gente sempre tem que colocar a questão do diagnóstico que se dá através do autoexame mamário e através de exames diagnósticos. Nós temos o ultrassom, nós temos a mamografia, temos a ressonância magnética, nós temos as funções. Então, a partir de um momento que haja suspeita pela mulher, independente da idade, não somente pessoas com mais idade que tenham câncer de mama, pacientes mais jovens podem ter, é necessário procurar um especialista, um astologista, num primeiro momento, um ginecologista também com experiência em exame mamário, para fazer o diagnóstico. A partir de um momento que o diagnóstico é feito, o câncer de mama não é algo que defina que a mulher perderia toda a mama. Vai depender sempre da questão do tempo de diagnóstico, a precocidade do diagnóstico, que é muito importante. Se tiver a suspeita quanto antes se fizer o diagnóstico, menor vai ser a intervenção na mama. Então, uma retirada de um pequeno câncer de mama numa fase inicial, ele vai trazer uma sequela muito pequena, algumas vezes até inaparente. O cirurgião plástico, junto com o mastologista, a gente pode fazer a reconstrução imediata, fazer uma mamaplastia e deixar uma mama muito parecida, como se nunca tivesse tido aquele câncer de mama. Nós podemos também ter cirurgias mais agressivas, do ponto de vista cirúrgico, pelo mastologista, onde é preciso tirar um pedaço maior da mama, inclusive, como é o medo realmente de todas as mulheres, de fazer uma retirada completa de uma ou até das duas mamas, de ambas as mamas. E aí, logicamente, dependendo do tipo de cirurgia, é que a gente vai precisar fazer uma cirurgia reconstrutiva de maior porte ou menor porte. Então, nós temos uma série de cirurgias, temos cirurgias de colocação, já reconstrução imediata, que é o recomendável, na maioria dos casos, é fazer a reconstrução imediata da mama, para evitar que a paciente sinta aquela necessidade, não veja que tenha tido a perda da mama. Então, com isso, pode-se colocar próteses, expansores, que a gente começa a encher aos poucos para ter o volume da mama e depois substituir por uma prótese. Nós podemos usar retalhos com músculo, com pele, para cobrir a área que foi perdida. Então, as técnicas de reconstrução, elas são motivo de enciclopédias dentro da medicina, mas vai depender muito do grau que se encontra o tumor, o câncer da mama. Se esse câncer vai ser um câncer no estágio inicial ou no estágio mais avançado. E no caso da mastectomia total, qual procedimento o cirurgião plástico costuma usar? O silicone tem sustentação e há possibilidade de não colocar silicone e usar apenas a gordura do corpo? Sim. Primeiro, é importante saber o termo mastectomia total. É a retirada total da glândula mamária, do tecido mamário todo. Então, normalmente, o mastologista pode tirar a mama, deixar a pele e a areola. Isso é muito importante para a nossa reconstrução, porque nós vamos ter um resultado mais natural. Esse espaço que vai ficar sem a mama, ele pode ser preenchido, normalmente ele é preenchido com um expansor e depois com uma prótese, mas o mais comum realmente é que se utilize o expansor, se utilize depois a prótese e por cima desse tecido subcutâneo, dessa área de pele que fica acima, a gente colocar gordura. E aí, logicamente, como eu tinha falado, se já tiver a areola, se já tiver os componentes da mama preservados pela cirurgia, que possam ser preservados, que não precisem ser retirados, nós vamos ter resultados mais naturais, mais bonitos. E quando se tem que retirar a areola, depois dessa expansão, normalmente é feito uma nova areola, um novo desenho de areola, ou com enxerto de pele da pálpebra, ou da região interna das coxas, ou até umas tatuagens hoje tridimensionais de areola. E, doutor, em relação às mulheres que amamentam, que engravidam, tem alguma relação entre elas terem ou não o câncer de mama? Existe uma chance maior ou menor em relação a isso? Essa é uma pergunta bem interessante. Se fala isso há muito tempo, que as pacientes, as pessoas que amamentam, têm menor chance de câncer de mama. Isso é verdade. Na verdade, boa parte, a maioria dos cânceres de mama, eles são hormônio-dependentes. Então, eles dependem do estrogênio feminino, que é o hormônio que tem nas pílulas anticoncepcionais, tem no próprio organismo, tem nas reposições hormonais. E esses cânceres, eles se alimentam, entre aspas, eles recebem o hormônio como um estimulador do crescimento. Então, quando a pessoa é engravida, quando a pessoa amamenta, e hoje, pela Organização Mundial da Saúde, se pede até em torno de dois anos de amamentação e seis meses de amamentação exclusiva, o hormônio que ocasionaria o câncer de mama, que é o estrogênio, ele diminui, justamente para ter essa produção do leite. Então, são outros hormônios que aparecem. Então, a paciente fica menos exposta ao estrogênio. E é isso que faz com que, no decorrer dos anos, e no decorrer de mais ou menos gestações, a paciente tenha menos exposição ao estrogênio, que é o hormônio que poderia estimular um câncer de mama a se reproduzir. Além de que a gestação também vai renovar as células mamárias, e vai fazer ela completar o ciclo dela. E aí, isso também diminui a chance de ter câncer de mama, sim. Sobre a prótese. A prótese pode interferir na hora de fazer um exame de mamografia? Como esse exame é feito? Pode surgir alguma dificuldade de encontrar um nódulo por conta da prótese? Não. Na verdade, o implante mamário estético tem a colocação atrás da glândula e atrás da musculatura. Então, a gente pode colocar ele atrás da mama ou atrás do músculo. Nenhuma das duas dificulta. Atrás do músculo facilita um pouquinho mais o exame, porque a mama fica solta da prótese. A prótese está atrás da musculatura. Quando é atrás da glândula, normalmente, quando se prende a mama, a prótese está ali, normalmente, nesse conjunto. Quando se vai fazer o exame, sempre é interessante que se avise o examinador, a pessoa que vai, o técnico que vai executar o exame, e, logicamente, até o próprio médico que está fazendo, por exemplo, uma ultrassonografia, por exemplo, na mamografia, se tem que posicionar o mamógrafo, que é um tipo de raio X, para que ele seja feito numa posição em que a prótese seja rechaçada, seja retirada, para conseguir ver todo o tecido mamário. Na ultrassonografia, a mamografia é o exame que seria indicado a partir de 40 anos em todas as mulheres, é o exame que a gente chama de rastreamento, que ele consegue detectar pequenos cânceres de mama. O ultrassom, hoje, também, ele está muito sensível, se consegue ver tumores muito pequenos, e no ultrassom a prótese não interfere em nada. A pessoa, o examinador, ele tem um contraste, ele consegue ver a prótese, ele consegue ver uma possível ruptura, ele consegue ver a cápsula da prótese. Então, na ultrassonografia, na ressonância magnética, a prótese não altera. Na mamografia, é que tem que ter alguns cuidados especiais na realização do exame, mas que isso, chegando para se fazer o exame, a pessoa já avisa que tem prótese, e é só feita uma imagem a mais do que seria feita normalmente. E é sempre importante lembrar que a mamografia, ela é um exame de rastreamento de câncer de mama. Então, ela não diz que a pessoa não tenha que fazer o autoexame. O autoexame, ele é importante a partir do início da mama, da vida mamária, desde a adolescência, é fazer o exame dos quadrantes mamários, a palpação. A mamografia, ela é, no Brasil, indicada a partir dos 40 anos de idade, como rastreamento. Então, a pessoa pode... O ideal é fazer sempre o ultrassom junto, mas se não o ultrassom e a mamografia, pelo menos que se faça a mamografia. E eu imagino que nesses anos de carreira, o senhor já deve ter feito inúmeros implantes mamários por diferentes razões e em diferentes mulheres. E muito se fala que não autoestima da mulher no pós-operatório. Como que o senhor vê essa autoestima da mulher após o implante de mama? Na verdade, eu acho que a gente pode falar da mama como um todo, né? A questão da feminilidade, a questão do relacionamento da mama já com a mulher desde adolescência, algumas vezes até na pré-adolescência, né? A gente olha hoje algumas pacientes muito jovens, com 11, com 12 anos, já com a mama desenvolvida, pacientes com a menarca, que é a primeira menstruação, muito cedo. Então, já existe toda essa preocupação, inclusive, dos pais, né? De conduzirem esses casos. Então, ali começa sempre uma relação. A questão da feminilidade e também a questão até de, algumas vezes, a mama ser algo para a paciente, motivo de ela se sentir ou empoderada ou até envergonhada. Então, a gente recebe adolescentes aqui no consultório, já com, algumas vezes, uma mama com um formato alterado, algumas vezes, a mama já com um grau de queda anormal para aquela idade, né? Outras vezes, a mama realmente aí, que é a indicação clássica do silicone, que é aquela mama muito pequena. Então, a paciente, algumas vezes, chegando ali com 16, 17 anos, e ela não se sente mulher porque a mama é muito pequena. É uma mama, algumas vezes, quase como se fosse um tórax masculino. Então, a paciente está chegando algumas vezes, né? Como já aconteceu aqui comigo, uma paciente chegando numa universidade, num curso de engenharia, com homens juntos, e ela não se sentindo mulher, ela se sentindo uma criança, né? Então, foi, inclusive, encaminhada pela mastologia, pela ginecologista e mastologista para colocar uma prótese de silicone. Aproveitando um pouquinho, acho que o vídeo está bom, né? A famosa prótese mamária, né? Acho que hoje todo mundo já conhece, né? Mas a prótese hoje é muito estável, na verdade, né? Então, esse líquido que tem dentro dela, na verdade, não é um líquido, é um gel, né? Então, ele é um gel coeso, ele é um gel que fica dentro da prótese. Então, se eu pegar e cortar essa prótese, é como se eu dividisse em dois blocos, assim. Apesar de ter flexibilidade, ter maciez, justamente para deixar o toque da mama parecido com o toque natural, ela não espalha esse gel. Se essa prótese, por acaso, tiver uma ruptura, né? Os riscos hoje desse gel espalhar ou migrar para outros tecidos é muito baixo, assim. Então, a gente tem tecnologia, mas também tem que ter responsabilidade na hora de indicar esse procedimento, né? Porque é um procedimento, logicamente, estético. A prótese, na reconstrução, é extremamente importante. E é bom que a ciência e a tecnologia, elas conseguem dar hoje para a gente melhores resultados, né? Para o paciente, tanto estético quanto o paciente de reconstrução. E só lembrando, realmente, a gente tem esse mês como um marco mundial da questão, que é o outubro rosa, mas sempre importante lembrar realmente do autoexame. A gente divide a mama como se fossem quadrantes, né? As quatro partes. Sempre tocar, tentar sentir, se sente algum nódulo diferente do que sentir habitualmente. Isso é muito importante desde a juventude, né? Então, o autoexame, conhecer o próprio corpo, não ter vergonha, tocar na própria mama, ver a mobilidade, qualquer alteração, realmente. Procurar o especialista, procurar o gineco, o ginecologista, procurar um mastologista, né? E o plástico entra, normalmente, quando é a questão da reconstrução, né? Ou até realmente numa cirurgia estética, mas sempre ficar muito atento a isso. E quanto mais precoce for o diagnóstico, é melhor. E pior de tudo que no Brasil e nos países, né? Hoje que a gente não consegue levar algumas vezes os exames para todos os lugares, ainda se faz diagnóstico muito tardio. Então, é muito, muito importante que não só em outubro, todos os meses, fique atento realmente aos exames mamários. Doutor, obrigado pela participação, obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do Saúde em Pauta. Eu que agradeço também o convite. Hoje conversamos com o cirurgião plástico Eduardo Fraga sobre reconstrução de mama. Obrigada e até o próximo Saúde em Pauta. Música Música Música